Bem-vindos ao Medita Ação, o podcast que te propõe uma pausa meditativa. Eu sou a Neila, educadora do Sesc Campinas, e no episódio de hoje eu vou te guiar nessa linda meditação, com a intenção de te ajudar a suavizar os sintomas de ansiedade. Vamos nos colocar como observador, nos ouvir, e por um momento colocaremos o mundo no mudo. Peço para que você convide a sua mente para estar aqui, e se no decorrer da prática outros pensamentos chegarem, acolha, mas tente não dar atenção, tentando focar novamente. Se não fluir hoje, você poderá fazer outro dia e está tudo bem. Antes de iniciarmos a prática, vou citar um trecho da Camila Fix, que diz Aceitar que não temos controle sobre todas as coisas é dizer adeus à ansiedade. Agora, inspire, expire e aproveite esse momento. Procure um lugar calmo, seja em casa, onde quer que você esteja, e nós vamos começar. Você já sentiu alguma coisa bem aqui dentro, que chega a apertar o peito? Acontece com todo mundo, e eu sei, a gente pode perder o controle num piscar de olhos, não é mesmo? Nós vamos começar encontrando alguma posição confortável, Lembrando que o que foi uma posição confortável na última prática, pode não ser uma posição confortável hoje, porque nós estamos sempre em transição por vários motivos. Então eu gostaria que você notasse hoje de que maneira você se sente mais confortável. Pode ser encostada na parede, em uma cadeira, no sofá, e se você preferir, você pode até se deitar. O que nós queremos é encontrar um lugar onde a gente se sinta bem, se sinta seguro para praticar essa meditação. Não esqueça de prestar atenção na coluna. Quando você chegar nessa posição, escolha chegar reconhecendo essa escolha. E a sua posição também foi uma escolha sua, para que você se sinta mais amparado e confortável. Nós vamos começar a mudar um pouco o nosso ponto de vista, de uma mentalidade que nos faça sentir ansiedade, para uma mentalidade que a gente começa a dizer para o nosso cérebro, para o nosso corpo. Ei, eu tenho um poder e uma força aqui para me ajudar e me guiar fora do que não me faz sentir tão bem. E para me ajudar a me guiar para um lugar que eu me sinta mais acolhido. Eu espero que você tenha encontrado alguma posição que você sinta isso. Use a minha voz como um guia. E se nesse momento você ainda não fechou os olhos, pode fechar agora. E apenas comece a trazer a sua consciência para a região entre as suas sobrancelhas. Imagine que esse espaço é uma televisão, e que você está vendo um filme, e você simplesmente assiste esse filme. Tente apenas fazer isso. Observar o que vem até você. Se torne um observador, e qualquer que seja o sentimento ou pensamento, apenas assista. Não se apegue a nenhum pensamento. Deixe ele passar como a cena de um filme. Tome consciência de alguns pontos no seu corpo, que você possa estar segurando alguma tensão. Talvez ombros, mandíbula, lombar. E tente usar a ideia de ser um observador para notar esses pontos. E ao observar, traga consciência e suavidade para esses lugares, permitindo o relaxamento dessas partes. A única coisa que você precisa fazer na prática de hoje, é prestar atenção. Nós vamos começar um exercício de respiração. Um pranayama. Para ajudar a guiar a energia do nosso corpo. E quem sabe, até ajudar a aliviar sentimentos que não te servem mais. Se você está se sentindo meio ansioso, estressado, essa técnica respiratória pode te ajudar a mudar de perspectiva e dissolver um padrão que possa estar fazendo você se sentir assim meio agitado. Comece a trazer sua atenção para a sua respiração. Não force. Apenas notando o fluxo natural do ar entrando e esse ar saindo. Note o ar entrando fresquinho pelo seu nariz e saindo aquecido pelo calor do seu corpo. Traga sua atenção para o seu peito, bem no espaço do coração. Esse lugar tende a ficar bem apertado quando a gente sente ansiedade. E aos poucos, comece a sentir essa área relaxando. Nem que no início não seja um relaxamento físico, mas que seja um pouco de energia de relaxamento, de cura, de carinho, de luz. E deixe isso afetar a sua respiração. Respirando cada vez mais fundo. Usando cada ciclo da respiração para desatar esses nós do seu peito. Sentindo o coração se elevando. Chegando a abrir mais e mais o peito a cada novo ciclo de respiração. Cada vez que você solta o ar, você solta mais a tensão do seu peito. Sentindo os ombros relaxarem. As orelhas se soltando. A sua mandíbula relaxando. Nosso pescoço e ombro geralmente fica mais tenso quando estamos ansiosos. Então, use a sua inspiração para expandir o seu pulmão, abrir o seu peito e a sua expiração para encontrar suavidade, relaxar e se entregar. Você está indo muito bem. Fique aqui mais um pouquinho. Olhos fechados, ombros relaxados, muita consciência no centro do seu coração e do seu peito. Nós faremos a respiração completa, usando a parte baixa, média e superior dos pulmões. Pense em um copo de água enchendo. Ele começa a encher de baixo para cima. Imagine esse copo de água e a gente começa a fazer essa respiração. Inspire, expandindo lateralmente o abdômen. Continue e expanda a parte média, afastando as suas costelas. Continue com a mesma inspiração e expanda a parte alta dos seus pulmões. Expire de forma inversa. Solte o ar da parte alta primeiro, média e, por fim, a parte baixa. Tente respirar apenas pelas narinas. Nós vamos fazer outras vezes para que você aprenda essa respiração. Note como você se sente, se está presente e continue observando. Nós repetiremos mais uma vez juntos. Inspire profundamente e, mais uma vez, expanda lateralmente o abdômen. Continue. Expanda a parte média, afastando as costelas com a mesma inspiração e expanda a parte alta dos seus pulmões. Agora, respire e vá soltando o ar assim como você fez da primeira vez. Primeiro, solte o ar da parte alta, vai descendo para a parte média e, por fim, à parte baixa. se observe sem julgamento. Lembre, essa é a sua prática e de mais ninguém. Continue repetindo mais duas vezes ou algumas vezes essa respiração. Enquanto isso, deixe tudo para trás. Deixe ir embora tudo que não te serve mais. mantenha a sua consciência aqui nesse maravilhoso papel de observador. Onde quer que você esteja, seja sentado no chão, na sua cadeira ou deitado. Continue esse processo longo, dessa respiração mais profunda e, devagar, comece a mexer o seu pescoço suavemente, girando a cabeça para um lado, para o outro, bem devagar. Vai mexendo os seus dedos, as mãos, entrelaçando os seus dedos, comece a se espreguiçar com os braços lá em cima. Se estique para um dos lados, se estique para o outro, vai fazendo tudo bem devagar, movimentos suaves e, aos poucos, você pode começar a abrir os seus olhos. Abre os seus olhos no momento que você se sentir à vontade para abri-los. Inspire bem fundo e solte o ar pela boca fazendo... Mais uma vez, inspira e solta. As mãos vêm juntas no centro do peito. Note como é que você está se sentindo. Continue com as mãos no peito e continue nessa reflexão. Muito obrigada por dividir o seu tempo, a sua energia e a sua prática comigo. Você não está sozinho. Muitas pessoas se sentem como você e nós estamos todos juntos praticando em direção a uma vida mais tranquila, alegre e em paz. Eu espero que essa meditação possa ter te ajudado hoje e em todos os outros dias que você precisar, eu estarei aqui. É só você vir praticar comigo. E se você gostou, compartilhe com todos que você acredita que se beneficiariam dessa prática. Acompanhe os outros episódios desse projeto no YouTube e no Spotify. Fiquem atentos, pois temos muitas outras programações e atividades nas redes sociais do Sesc Campinas. Até a próxima! Amor e Luz Namastê Medita Ação O podcast que te propõe uma pausa meditativa. E aí E aí E aí